Onde fazem se apaixonar por mim Vou encher com a bola do início ao fim Tenho poesias na minha cabeça Mas nem se comparam com sua beleza Eu sou do pagode, mas confie em mim Esquece tudo e me beija devagarinho Não acredita em tudo que o povo fala Todos falam mal, mas não falam na cara Eu só vivo a minha vida Sem me preocupar com o que os outros vão pensar Vem, depois você explica Que fugiu pra viver a melhor noite da vida Sei lá, acho que é vacilo não topar Imagina só, sentir o coração acelerando Imagina só, sentir a pele toda arrepiando Imagina só, sentir o coração acelerando Imagina só, sentir a pele toda arrepiando Imagina só, sentir tudo isso me beijando Imagina só, sentir tudo isso me beijando Eu só vivo a minha vida Sem me preocupar com o que os outros vão pensar Vem, depois você explica Vem, depois você explica Vem, depois você explica Que fugiu pra viver a melhor noite da vida Sei lá, acho que é vacilo não topar Imagina só, sentir o coração acelerando Imagina só, sentir a pele toda arrepiando Imagina só, sentir tudo isso me beijando Imagina só, sentir o coração acelerando Imagina só, sentir a pele toda arrepiando Imagina só, sentir tudo isso me beijando Imagina só, sentir tudo isso me beijando Imagina só, sentir tudo isso me beijando Sente tudo isso me beijando